Qual foto vai ser publicada no dia seguinte? Azul? Ou será que é a branquinha? A bola volta a rolar para Vasco e São Caetano e a pergunta é inevitável. Quem saiu ganhando com essa final 19 dias depois? O Vasco, que agora tem muito mais gente convidada para a festa? Ou o São Caetano, que agora está na festa? O Vasco, que reclamou um pênalti com o Euler? Ou o São Caetano, que sofreu um pênalti, mas não bateu? Saiu ganhando o São Caetano, que mais uma vez parte para cima nos primeiros 20 e tantos minutos? Ou será que foi o Vasco, que agora enfrenta um adversário que erra demais? Quem saiu ganhando? Aos 29 minutos do primeiro tempo, ficou claro que... Foi o Vasco que saiu ganhando. Olha aí. Não apenas pelo gol, mas pela forma como a bola chega até a rede. Simples e objetiva. De craque em craque. Juninho Paulista, Romário, Juninho Pernambucano. Visivelmente emocionado, o titular mais antigo, prestes a deixar o clube, ouve o apelo da torcida. O São Caetano ainda empata a partida, quadrãozinho. Mas foi um chute único. Não era mais aquele São Caetano que surpreendeu o Brasil. Chutou muito, muito, muito mal. Nem a Demar, a bomba mais temida, ameaçou explodir. E dá para dizer que a Demar e os companheiros já negociados com outras equipes jogaram meia-bomba? O time do preparo físico, do conjunto, sentiu mais esses 19 dias. Hoje mais olhamos do que jogamos. Não tem nada que discutir. O time dos craques, bem. Estrela não precisa fazer muita força para brilhar. Juninho Paulista, como se rolasse a bola com as mãos, diz a Jorginho Paulista. Faz. 2 a 1, Vasco. Falta apenas o toque do mestre. Mais um passe genial de Juninho e Romário faz o último gol do ano 2000. 3 a 1, Vasco. Os cariocas ainda teriam um gol de Euler anulado. Não fez falta. O Maracanã, o Rio, o Brasil já era do Vasco. Romário é carregado nos braços. É o triunfo. O primeiro título do craque e o quarto título do time. Essa história a gente já ouviu antes. É, onde tem alguma coisa para ganhar em relação à tetra, pode me chamar que eu estou aí. E como é bom ouvir de novo a voz do baixinho. Ouvir o Vasco falando outra vez. Importância. Muito grande. O título é ser decidido. É indicado. Todo mundo de parabéns. Tem que curar. Esse é o Vasco. Que fala com a boca e com os pés. E não aquele. Que se esconde. Essa é a volta olímpica legítima. E não aquela. Essa é a grande decisão. E não aquela de só 23 minutos. É isso que vai ficar para a história. A alegria. O show da torcida. O futebol bonito. A emoção. A euforia incontrolável da vitória. A realização do craque. Esse é o Vasco tetracampeão. Outro Vasco esquece. Parabéns, Vasco da Gama. E não aquela de só 23 minutos.